Oi gente linda, tudo bem por aí? Hoje eu vou ensinar para vocês essa trança feita com nós. Não é uma trança difícil, é um movimento repetitivo. Então você vai fazer de cima a baixo a mesma coisa, o que torna a trança bem mais fácil. Quero pedir para você ajudar o canal curtindo este vídeo, assista até o final, aprenda direitinho e faça em suas clientes. Pode também deixar o seu comentário e se inscrever. E não sai daí não, que eu volto já já. Nós vamos começar puxando uma mecha de cabelo alto da sobrancelha até aqui atrás e prendendo um elástico num único rabinho. Esta mecha, ela vai ficar fixa. Você vai repartir no meio, que nós vamos usar os dois lados. Nós vamos começar trazendo uma mecha lá da frente. Penteia, você pode passar um spray de brilho, uma serinha, o que você quiser. Neste rabinho aqui, eu dividi em duas partes. Eu vou pegar sempre a parte oposta de onde eu trouxe a mecha. Eu trouxe a mecha do lado direito, então eu vou pegar a parte do lado esquerdo. Eu venho com esta parte por baixo, a mecha por baixo da parte esquerda, por baixo, e já coloco dois dedos aqui no buraquinho que se formou, para trazer a ponta. Puxei a pontinha, eu levo esta pontinha lá para um lado de onde a mecha saiu. Então, ela vai voltar para cá. Do outro lado, também vou pegar uma mecha, e da mesma forma, eu vou buscar o lado oposto, venho com a mecha por baixo, uma da outra. Agora, neste buraquinho, eu já puxo a ponta da mecha. Vou levar essa ponta para o mesmo lado de onde veio a mecha. Deste lado, também vou reservar. Volto lá para o primeiro lado, busco a mecha oposta, trago aquela que eu vim de lá da frente por baixo, dois dedos no buraquinho, e puxo a ponta para o mesmo lado de onde ela saiu. Trança é repetição. Ela parece difícil, complicada, mas não é. Você vai fazer várias vezes a mesma coisa, acaba ficando fácil. De novo, puxei uma mecha do lado esquerdo, e vou passar por baixo da parte direita, aqui no buraquinho, vou pegar a ponta, puxar, voltando com ela para o mesmo lado de onde ela saiu. Mais uma vez. De novo, tudo igual. Do outro lado, tudo igual. E eu vou continuar fazendo a mesma coisa até a altura que eu quiser. Ou eu chego numa altura, na metade da cabeça, se eu quero um cabelo mais solto, ou eu faço até o final. De novo, tudo igual. Terminei tudo de passar todas as mechas Eu vou prender num elástico bem justinho Agora, de cada lado, você pode fazer o que você quiser a sua imaginação deixar Você pode fazer, começar uma trança de três mechas aqui e ir adicionando cada uma delas Pode fazer espinha de peixe, pode fazer nós também Se você quiser aqui fazer o mesmo nozinho que você fez aqui Você pode ir fazendo também, ó, tantufas Eu vou fazer torcidinhos Que é mais fácil e não deixa o vídeo tão longo Torci, torci Pego a mechinha, juntei, torci A próxima mecha Dá uma penteada sempre, né? Pra ficar um trabalho mais bonito Ajunto com a de baixo Torci De novo Peguei mais uma mechinha Ajuntei Torci Se você a juntar com a de baixo Vai ser todas na de baixo Se você juntar com a de cima Todas com a de cima, tá bom? Até chegar lá na última Mais uma vez Eu passo o elástico de silicone Agora eu faço a mesma coisa do outro lado E depois a gente junta tudo aqui num rabinho só Agora com o elástico mais forte Você vai prender Os três rabinhos que tem aqui, ó Tudo num elástico só Já vou fazer Uma cobertura com o próprio cabelo Passei a pontinha aqui dentro E dou mais uma Virada de elástico Eu posso abrir um pouco Mas com muito cuidado Porque se escapar Já tá tudo preso Aí você não consegue voltar Então com muito cuidadinho aqui, ó Você pode abrir Pra ele ficar mais Cheio Eu vou pentear Esse rabo de cavalo Com um pente mais largo Pra não correr risco De puxar Nenhum fio da trança lá em cima Vou jogar um spray De fixação forte Pra tirar frizz Aqui no rabinho Você pode fazer um babyliss Pode fazer uma graça no cabelo Deixar liso O que você preferir E aí E aí E aí E aí